Obrigado. 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 O que é isso que você recebeu? O que é isso que você recebeu? Eu tenho um copy. Eu tenho um copy. Eu realmente vou fazer isso. Eu tenho um treinado em Paiyal. Então, eu tenho uma informação. Mas, eu vou ler esse livro para saber mais sobre como lidar com isso, através de yoga. O que é isso que você está fazendo com Bollywood? E o que você está fazendo com Bollywood? O que é isso que você está fazendo com Bollywood? Bom, meu filme está começando. É chamado Bahubali. Estou promovendo em Mumbai também. Porque Dharma está apresentando o filme em Hindi e Pan-India. Então, eu estou muito excited. O que é isso que você está fazendo com Bollywood? O que é isso que você está fazendo com Bollywood? Bom, eu gostaria de dizer, que você está fazendo com Bollywood. Eu acho que vai ser um livro de Bollywood. Eu vou ter um livro de Bollywood. Obrigada. 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 Obrigada, Brato. Obrigada, Obrigada, a todos osadores! Obrigado. Eu Am Yoga Bhakt. Eu amyas Ange, eu começo ao crimeевows 11 anos. Por que você fez fazer quadrucias de jeito nenhum dos times? Eu sou a yoga bhamma. Of course, it's changed my life Made me a calmer person It's been very flexible for my dancing and all also And I think it's the best thing anybody can do In this stressful Mumbai life It just keeps my mind off anything that's negative It just makes me feel more peaceful Good about myself It makes me take life as it comes And of course, no pain, no gain Do you really believe people are the only thing Which keeps man fit and man fit? No, I don't believe that Only gyming keeps man fit I think the kind of workout you do What you do in the gym is very important Whatever suits your metabolism Whatever makes you feel The gym should be a therapy, it should not be just about building muscle It should be something that makes you feel good about yourself Whether you do yoga in the gym Whether you do weight lifting in the gym It has to suit you, it has to make you feel good about yourself And that's what matters How many coffee changes are here? So, make some a couple of things My next movie will be Masti Dade Then Kya Supakka Kya Kool Hai Hum Three These are the two ones Right now Thank you Thank you ?